Alô Tom Maior, agora dê a nossa vez, vem, vem, vem comigo Tom Maior Cante de lá, que eu canto de cá, salte o cabra da peste, viva meu nordeste Vixe Maria, segura a emoção, é Tom Maior, o chamego do sertão Cante de lá, que eu canto de cá, salte o cabra da peste, viva meu nordeste Vixe Maria, segura a emoção, é Tom Maior, o chamego do sertão Eu vi, nas terras do chão rachado, o príncipe arredado, que me fez repensar Eu vi, gesto de amor e devoção, que existiam vidas naquele lugar Onde o amarelo do sol, brilha no olhar, e o vermelho da linda flor, que o bode é protetor Transforma a tristeza em alegria, de cordel em poesia Asa branca mostra a direção, o caminho a imaginar O tempo é um livro aberto pra sonhar Eita, meu corrido dia a dia, que nem me deixa aproveitar Ô meu padinho, ô meu padinho, dê a sua proteção A dor se passa com a visão do coração A pureza da criança é transparente Salve esse menino, é bom demais só gente Ô meu padinho, dê a sua proteção A dor se passa com a visão do coração A pureza da criança é transparente Salve esse menino, é bom demais só gente Viver, a vida é ser feliz Cair e saber levantar E ter gratidão de ser aprendiz Canta, canta A mais bela canção Abraçar o irmão Semear a paz Aliança de fé na humanidade Acende a chama da esperança Pra acolher felicidade Toca Samponeiro Que a viagem vai além E o pequeno Sarará Eu dou no samba também E hoje? Hoje Olhe pra dentro de você O aviador vai te levar É amor! O rei mandou O brinca Cante de lá Que eu canto de cá Salve o cabra da peste Viva meu nordeste Vixe Maria Segura a emoção É tom maior O chamego do sertão Cante de lá Que eu canto de cá Salve o cabra da peste Viva meu nordeste Vixe Maria Segura a emoção É tom maior Vai subir O chamego do sertão Eu fiz Nas terras do chão rachado Um príncipe arretado Que me fez repensar Eu fiz Gestos de amor e devoção Que existiam vidas Naquele lugar Onde O amarelo do sol Brilha no olhar E o vermelho da linda Minha presidente Luciana Que pode é protetuar Minha espéu Transforma tristeza Em alegria De bordel Em poesia Raça branca Raça branca Mostra a direção O caminho A imagem lá O tempo É o livro aberto Pra sonhar Eita meu Corrido Dia a dia E me deixa aproveitar Homem e o Padir Tem a sua proteção A dor se passa Com a visão No coração A pureza da criança É transparente Salve esse menino É bom demais Só gente Homem e o Padir Tem a sua proteção A dor se passa Com a visão No coração A pureza da criança É transparente Salve esse menino É bom demais Só gente Viver A vida é ser feliz Cair e saber levantar Unir E ter gratidão De ser aprendiz Canta A mais bela canta Abraçar o irmão Semeia a paz Aliança Aliança de fé Na humanidade Aceite a chama Da esperança Pra colher felicidade Toca zamponeiro Que a viagem vai além E o pequeno sarará E o doceba também Hoje Olhe pra dentro de você O aviador Pra te levar O demanerinho Cante de lá Que eu canto de cá Salve o cabra da peste Viva meu nordeste Vixe Maria Segura a emoção É tom maior Puxa meu docentão Cante Cante de lá Que eu canto de cá Salve o cabra da peste Viva meu nordeste Vixe Maria Segura a emoção É tom maior Puxa meu docentão Cante de lá Que eu canto de cá Salve o cabra da peste Viva meu nordeste Vixe Maria Segura a emoção É tom maior Puxa meu docentão Vem comigo Tom Maior Tchau 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 E aí